O que é o Brasil? O meu pai veio do Japão para o Brasil com a intenção de algum tempo ficar aqui e voltar para lá. Isso não aconteceu. De vez em quando, quando ele tomava misoshiro, falava da beleza da cerejeira, do riacho onde brincava quando criança. É, eu achava que ele estava com um pouco de saudade, acho. Meu pai, ele foi uma pessoa que lá no Japão, ele foi expulso porque ele fez um movimento de consertar a política de lá, né? Porque antes, antigamente, antes da guerra, era militarismo e tinha um monte de coisa que veio da época do samurai. Era muito rígida e era muito duro, né? Então, ele queria consertar isso para, acho que, um país democrático. Aí, o governo não gostou. Tinha pessoa que foi na cadeia. Não, ele também foi na cadeia. Mas tinha pessoa que foi executada e ele, como não podia mais trabalhar lá, veio no Brasil. Aqui no Brasil, ele, como veio sem dinheiro, vida inteira, ele viveu pobre. Em dinheiro, né? Mas o coração era rico, bem rica, porque ele tinha sonho e tudo, né? Daí, os anos foram passando e ele decidiu ficar aqui no Brasil. Trabalhou sempre pela família que foi crescendo. Nunca ficou rico, mas sempre elogiava o Brasil, dizendo Aqui, este país é abençoado, tem muita terra. Não tem inverno rigoroso, por isso pode plantar e colher o ano todo. E assim tem comida para o ano todo. Quem planta nunca passa fome, ele falava assim. Uns cinquenta anos atrás, mais ou menos. Na época, quando quase a maioria das casas já tinham TV preto e branco, ele falava, é, daqui a pouco, daqui a alguns anos, dá para falar com parente do Japão, Um vendo para o rosto do outro, através da tela da televisão, ele falava assim. Enquanto ele viveu, não aconteceu isso ainda. Mas só que agora, tudo, o mundo inteiro fala, vendo um para o outro, já está normal isso, né? Antes de ele falecer, ele foi visitar o Japão. E ele deixou de herança nove filhos e vinte e seis netos. Está bom, né? E ele deixou de ir para o outro, já está bom.